A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na minha concepção, na altura, e continua a tê-la hoje, o Presidente da República e o Comandante de Chefe, não pode e não deve andar a tratar de todas as questões. É por isso que tem braços, tem órgãos de apoio. E, neste caso, eu preferi delegar. A delegação foi feita à Comissão, ao Comitê Operativo. Portanto, não é minha responsabilidade entrar no detalhe ou decidir sobre o detalhe das ações que este Comitê decidiu seguir. Tendo dito nesta audiência que não sabia se alguém do Comando Operativo viria ao Tribunal, Gostaríamos de saber qual teria sido o papel do antigo Ministro da Defesa Nacional no Sistema Integrado de Monitoria e Proteção e na criação e financiamento das empresas para o Índico S.A., e Matum S.A. e MAM S.A. Ele era o chefe do Comando Operativo. Sendo o chefe, o que é que nós devemos assumir? Que ele estava informado de tudo, que ele dava as instruções? Não percebemos o alcance de referir que ele era o chefe? Ele, como chefe, é que devia esclarecer todas as questões. Entretanto, seria na colocação de questões por parte de Isalço Manjan, o advogado de Ndambe Ghebusa, seu filho e réu nos autos do caso das dívidas ocultas, que o antigo chefe do Estado encontrou a oportunidade de falar dos seus feitos, construindo um marco entre o passado e o presente. Mas a nossa economia estava bem. Um, continuamos a crescer, a ter o PIB a crescer a nível de 7% por ano, e isto era a continuação daquilo que tinha existido nos anos anteriores. continuamos a apoiar as populações para aumentar emprego e para melhorar a sua vida. Por exemplo, nós tínhamos um projeto de 7 milhões anuais, que dávamos a todos e cada distrito. Depois de 2010, 2015, depois de 2014, 2015, depois de 2015, realmente, esse programa parou. Parou. As drogas que deviam estimular a produção e o seu comércio tiveram outra estrutura que não sei qual é. Ghebusa disse igualmente que o projeto que ditou a contratação das dívidas ocultas poderia ter ido avante se o atual governo tivesse corrigido os problemas que encontrou ao invés de o descontinuar. Eu já não estava na presidência da república. Grande parte disso pode ser explicado através do atual presidente da república se ele tiver adotado a mesma a mesma concessão, a mesma estrutura que existia quando eu era presidente da república. Aliás, se me permite, meritíssimo, nesse período de transição sem análise nem questionamento a nós outros começou-se a dizer que estava tudo errado. até aí até podem estar certos podem estar corretos mas o problema é que se havia um um projeto da zona econômica especial simp se se conclui que o projeto estava errado não se devia deitar fora a água que lavou a criança e a própria criança e foi isso que aconteceu. Chamando sempre Felipe Inhoce como responsável pela parte operacional do projeto que Pusa sustitui a que a ordem dos advogados de Moçambique mais uma vez solicitasse ao tribunal a declaração do presidente da república na tenda da Machado. fato levantou a objeção de juiz Efigênio Batista baseando a sua decisão nos termos da lei. O atual presidente da república foi notificado para vir prestar declarações na instrução contraditória foi notificado ele da mesma forma que foi notificado para ir na procuradoria prestar as declarações que o tribunal leu aqui também foi notificado para ir prestar declarações na instrução contraditória O que que ele fez? Ele fez o requerimento a dizer mantenho tudo aquilo que eu disse antes está no processo Por um lado o tribunal já se decidiu e não se pode voltar a decidir coisas que já decidiu e outra coisa o próprio presidente da república disse que mantém tudo o que disse antes por requerimento quando foi notificado para prestar declarações mas são contraditórias Primeiro foi notificado na PGE prestou declarações depois foi notificado para ir no tribunal na altura da instrução contraditória disse que mantinha tudo o que disse na PGE agora se depois pode dizer que mantém o que disse pela segunda vez não sei mas a questão que aqui se coloca é o seguinte quando o tribunal decide uma questão esta questão está decidida e a questão é a mesma audição do presidente da república Felipe Jacinto Nunes é a mesma o requerimento é o mesmo não se diga que não é porque é é o mesmo e sobre o mesmo requerimento o tribunal já se decidiu e a ordem sabe os advogados que estão aí a representar a ordem sabem que uma vez decidida uma questão transitada pelo juiz o juiz não tem como alterar sua decisão não tem como mexer a sua decisão é proibido por lei é proibido por lei esgota-se o poder judicial do tribunal relativamente a esta matéria tendo o tribunal decidido sobre aquela questão esgota-se o poder judicial do tribunal sobre aquela matéria isso os senhores sabem e sobre esta posição foi corroborada pelo advogado Damião Kumban entrevistado na tenda pela FTV aquele indiferimento é indiferimento que decorre da lei pura e simplesmente nos primeiros momentos efetivamente pode o juiz não ter trazido o elemento como é que se diz fundamento legal mas nos termos da constituição o juiz um chefe de estado exercício não pode vir num foro desta aqui para ser interrogado ou para vir depois a não ser que por qualquer motivo ele achasse dentro do poder soberano ele quisesse cá vir mas efetivamente nos termos ele não pode vir aqui ele é ouvido num foro apropriado mas agora fundamentos para que ele viesse aqui tinham de ser encontrados por ele próprio imaginemos por exemplo que ele dissesse há questões desta natureza que mexem com o estado eu quero ajudar a clarificar isto mas não houve nada de errado na decisão do juiz e são outras coisas que a gente dizia existem decisões que sendo legais não são populares então as pessoas gostariam de terem tido essa oportunidade de trazer o chefe de estado aqui mas isso não baixa só para aquilo que é aquilo que o povo gosta tem de ser aquilo que a lei também manda fazer com a audição de Armando Iquibusa fechou-se o ciclo da escultação dos declarantes e a respectiva produção de prova por parte do tribunal que julga o caso das dívidas ocultas o próximo passo será a chamada fase de alegações finais sendo ainda uma incógnita o tempo que levará para que o Efigênio Batista o juiz que julga o caso produza a respectiva sentença o Efigênio Batista o Efigênio Batista